olá tudo bem então hoje vou fazer essa moedera triangular tá e essa moedera vocês podem estar fazendo também pra homem né então é só vocês fazerem com outra cor um azul é um bege olha só é bem grandinho ok então aí vou dar umas idéias aí pra vocês tá de colocar aqui o botão se vocês podem fazer pra homem ok então vamos lá para os materiais então essa bolsinha foi feita com essa linha tá ela parece bastante com barbante ok bom ela é 52% de algodão e 48% é uma fibra eu não sei eu não conheço essa fibra tá em 25 gramas 33 metros agulha de 5 milímetros que o número 8 até a 7 milímetros que o número 10 tá bom e olha só vocês podem estar utilizando também esse tipo de material tá bom uma agulha para fazer o acabamento tá um botão uma tesoura se casa vocês podem fazer pra homem vocês podem estar fazendo também com barbante ou uma outra linha seja fina seja grossa da sua escolha e vocês podem estar utilizando esse botão de pressão aqui tá aí você coloca um botão de pressão aí esse ferrinho vai ficar aparecendo aí vocês podem estar colando um botão em cima para tampar ou colocando uma etiqueta qualquer coisa assim tá bom só pra tampar essa partezinha aqui que fica pra cima tá bom bom hoje eu vou estar utilizando esta linha que a guisa é vou fazer com agulha de 3.5 milímetros tá essa daqui que é número 6 ok e se vocês quiserem como eu falei vocês podem estar usando barbante pode usar uma outra linha também da sua escolha então esse moedeiro eu já vou medir aqui pra vocês para adiantar tá ele tem 10 centímetros e meio aqui tá por oito centímetros então aqui vou começar assim ó vou deixar um tamanho bem grande aqui pra depois estar arrematando a peça tá então aqui eu vou começar fazendo o meu nozinho uma e duas correntinhas tá então eu vou vir aqui atrás da correntinha ó eu viro aqui e pego essa laçadinha aqui ó tá aqui eu vou fazer um ponto baixo novamente nesse mesmo lugar mais um ponto baixo faço uma correntinha e viro novamente aqui então aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no último um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo nesse mesmo lugar faço uma correntinha viro e vou repetir então aqui no primeiro faço ponto baixo no seguinte um ponto baixo e aqui no último eu não vou pegar essa laçadinha aqui ó tá tá eu vou pegar essa correntinha aqui ó tá bom então aqui eu pego faço meu ponto baixo e novamente mais um ponto baixo nesse mesmo lugar faço a correntinha viro e vou fazer novamente então aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto tá quando chegar aqui no último ok eu não vou fazer aqui vou fazer aqui nessa correntinha tá vendo tá aqui eu faço o aumento de dois pontos baixos nesse mesmo lugar só que vai ser repetido até o final tá então aqui ó uma correntinha viro e vou fazer novamente um ponto baixo para cada ponto e aqui no final eu pego aqui na correntinha tá aqui a correntinha que eu faço para virar ok ok e aqui eu faço os dois pontos baixos então você vai fazer essa repetição o tamanho que você quiser tá seja pequeno para moedero ou seja bem grande ou miniatura né menorzinho ainda tá bom então aqui eu fiz 21 carreira tá agora vou precisar de um marcador então aqui deu o mesmo tamanho dado meu moedero ok aqui eu vou medir pra vocês pra vocês verem tá olha só deu 8 centímetros ok então aqui pra terminar a carreira tá eu vou fazer assim ó puxa uma laçadinha tá então ao invés de pegar aqui eu vou pegar aqui na correntinha tá bom puxa uma laçadinha e arremata os três agora eu vou fazer ao contrário eu vou diminuir tá bom então vou pegar o marcador e vou marcar aqui ó onde eu acabei de fazer ok então aqui continuando faço uma correntinha vou virar e aqui eu continuo fazendo os pontos baixos até até aqui então aqui falta mais um pontinho aqui tá então aqui vou repetir novamente ó puxa uma laçadinha e aqui no último eu vou pegar aqui na correntinha tá aqui aqui puxa laçadinha e arremata então eu vou seguir fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo aqui pra aumentar eu vou diminuir então somente aqui no final tá no começo eu faço normal então eu faço uma correntinha viro e aqui no mesmo lugar eu faço um ponto baixo e vou indo chegando lá no final faltando dois pontinhos eu vou diminuir tá então é assim que eu vou seguir fazendo até terminar então olha só eu vou terminar aqui com vocês tá eu tô na carreira 19 e aqui tem três pontos então aqui eu vou fazer uma correntinha vou virar então aqui eu faço um ponto e aqui no seguinte puxa uma laçadinha e aqui no último pego a correntinha aqui puxa a laçadinha e arremata então aqui a carreira 20 faço uma correntinha viro novamente eu pego aqui no mesmo tá puxa a laçadinha e aqui no último pego aqui a correntinha puxa a laçadinha e aqui eu termino ok então ficou 21 carreira 21 carreira tá bom e aí